Veja nesta edição, reciclagem pode ser alternativa ecológica e fonte de renda. Programa Estadual incentiva educação fiscal. A dica de leitura com o professor Silvio Holanda. Conheça a profissão que atravessa gerações e encanta apaixonados por instrumentos musicais. Exposição Guardiãs da Paisagem mostra obras de artista francês. Arquidiocese de Belém realiza a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral. E o município de Paragomenas homenageia Nossa Senhora de Nazaré. O Nazaré Notícias desta segunda-feira, 19 de novembro, já está no ar. A coleta seletiva de lixo é uma das alternativas ambientais utilizadas para dar destino adequado aos resíduos sólidos. Iniciamos o Nazaré Notícias de hoje com o exemplo de quem separa os seus resíduos e contribui para a manutenção do ambiente. Em casa, Neuza faz sua parte. Separa do lixo o que pode ser reaproveitado. Para evitar que o mundo fique mais poluído, para que as pessoas tenham consciência de que jogar plástico, garrafa, isso tudo demora muito a se deteriorar. O gesto de cidadania reflete diretamente na natureza. A cada 50 quilos de alumínio reciclado, 5 mil quilos de bauxita deixam de ser extraídos do solo. Cada 50 quilos de papel transformado evitam que uma árvore seja cortada. Para incentivar a reciclagem, as empresas privadas também estimulam os clientes a separar o lixo. Nesta aqui, as lixeiras seletivas ficam disponibilizadas ao acesso de qualquer pessoa. O trabalho de conscientização também está nas ruas na figura dos catadores, que ainda sofrem preconceito. Tem pessoa que não entende ainda o nosso serviço. Aí a gente anda no sol, muito, empurrando carrinho. Nós não temos o carrinho próprio para a gente arrastar. Essa é a dificuldade que a gente tem. O sustento de toda a vida, a dona Maria retirou do lixo. Na cooperativa dos catadores de material reciclável, trabalham 30 famílias. Por mês, eles arrecadam cerca de 20 toneladas de lixo. A coleta seletiva é um ato de cidadania. Nós estamos preservando a nossa cidade. Nós estamos contribuindo com que acabe o lixão. No caso aqui, é do lado de dois mananciais de água que fornecem água para Belém. Que nós tomamos e ingerimos essa água. Então, a contribuição é o cidadão que tem que tomar conta disso. Além do favor ao meio ambiente, a reciclagem vira fonte de renda. Desse material que a gente tinha para comprar o alimento da gente, o cafezinho da gente, que não pode faltar. E o Centro de Tratamento de Resíduos Guajará, empresa vencedora da licitação que fará recuperação ambiental do aterro do Aurá, na região metropolitana de Belém, participa amanhã do segundo encontro do projeto Cataforte. Na programação, haverá conclusão do treinamento dos 200 catadores sobre logística e economia solidária. No final do evento, os coletores receberão os certificados com 20 horas de treinamento. O projeto é apoiado pela Fundação Banco do Brasil, em parceria com o Regional Norte 2 da CNBB e a Caritas Brasileira. O evento acontece a partir das 9 horas da manhã, no Seminário Sagrada Família, na BR-316, em Ananindeua. A Secretaria de Fazenda do Pará desenvolve, junto aos consumidores, o programa Nota Fiscal Cidadã, que pretende estimular a educação fiscal. O programa registra consumidores e empresas para o sorteio de premiações. O repórter Ivaldo Souza tem mais informações. Exatamente, Marcos. O programa incentiva a cidadania fiscal e vai realizar também vários sorteios com premiação em dinheiro. Sobre este assunto, eu converso agora com o diretor de fiscalização da Cefa, que é o Célio Cal, diretor para participar do Nota Fiscal Cidadã. O que deve ser feito? Em relação aos consumidores, é necessário que, evidentemente, no ato das suas compras, das aquisições, eles solicitem um documento fiscal. Peçam para que desse documento concha o CPF, que deve ser fornecido aí pelo Caixa, e, posteriormente, entrar no site da Secretaria e efetuar o cadastro, fornecendo o nome, CPF, identidade e dados bancários. Até hoje, quantos consumidores e empresas têm cadastrados? O cadastro iniciou no dia 12 e, até o dia 14, nós já tínhamos 15.513 consumidores cadastrados no site da Secretaria e 88 empresários. Diretor, qual é a função desse cadastro? Veja, o fornecimento de dados bancários nesse cadastro serve justamente para que, caso sorteado, o contribuinte possa ter depósito bancário efetuado e, evidentemente, o sorteio possa ser realizado com base nos dados fornecidos. Diretor, qual é a importância da nota fiscal? Veja, a nota fiscal é cidadã e incentiva a cidadania de todos os paraenses. É um programa de governo que faz com que cada paraense participe de, seja fiscal, cobre a emissão do documento fiscal e, evidentemente, com isso, garanta que recursos públicos possam ser utilizados em obras sociais, em obras de governo, ao alcance de toda a população. Muito obrigado pelas informações. Só lembrando que o primeiro sorteio do programa acontece entre os dias 24 e 28 de dezembro. Ivaldo Souza para o Nazaré Notícias. Amanhã é o Dia da Consciência Negra. A data marca a luta dos afrodescendentes para garantir cidadania e pleno respeito da sociedade. Para celebrar a data, o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do Pará realiza de terça à quinta-feira o quarto Seminário Diversidades e Questões Étnico-Raciais. O evento vai tratar de assuntos que envolvem as comunidades quilombolas e discutir o estudo sobre o negro na grade curricular de ensino. O seminário ocorrerá no Instituto Federal do Pará, Campus Belém, e será aberto ao público. Segundo pesquisa do IBGE, atualmente 50,7% dos brasileiros se consideram negros e pardos. A minha dica hoje vai para O Anenista, uma narrativa de Machado de Assis. Reparem que não se trata de um conto, nem de um romance, mas de um conto, um mito. De qualquer modo, eu queria dizer por que indico a vocês. Porque é uma obra que põe em causa a nossa própria condição humana, que discute a loucura, que discute a relação entre a ciência e a própria literatura. No momento em que, reparem bem, a ciência era considerada o único paradigma de verdade, o Machado vai veicular uma crítica muito forte à ciência. Mas, quando se indica ao jovem que leia O Alienista, em geral, se esquece de dizer também que O Alienista é uma obra em que está em causa o poder. Quer dizer, porque, repara, não se trata só de ter o valor da ciência, mas de, em nome da ciência, discriminar, separar, separar pessoas, considerando, segundo o padrão estabelecido, imposto, uma pessoa sã, e, em função de um mesmo parâmetro, toda pessoa é considerada louca. Então, o Machado, de uma certa maneira, ele discute como é relativo o critério de normalidade, o critério que a ciência impôs. E, de alguma maneira, ele acaba por discutir também as questões políticas. Por isso, eu peço, indico a vocês, de fato, essa leitura, porque ela vai ampliar o nosso horizonte a respeito da condição humana e a respeito da própria narrativa brasileira do final do século XIX. Bom, essa foi a minha indicação de hoje. Até a próxima. Policiais rodoviários apreenderam, no quilômetro 13 da BR-316, em Marituba, na Grande Belém, cerca de 20 metros cúbicos de madeira serrada da espécie P. A madeira estava sendo transportada ilegalmente em um caminhão com placa do Rio Grande do Sul. Após conferir a documentação, os agentes da PRF constataram que o veículo estava fora da rota estabelecida pelas guias florestais e suspeitaram que o condutor estava realizando mais de uma viagem utilizando a mesma documentação. A madeira e o caminhão foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Meio Ambiente da Polícia Civil, em Belém. Uma profissão que atravessa gerações e encantos apaixonados por instrumentos musicais. O luthier é um profissional especializado na construção e reparos de cordas, violinos, violão e contrabaixos. Um trabalho que exige paciência e amor à profissão. Rafael Lira, de 40 anos, já está a 14 no mercado como luthier e disse que o talento nas mãos de transformar madeira em instrumentos musicais veio dos avós. Passei muitos anos para descobrir que eu era capaz de fazer isso. Não é só por estar no sangue. É que você também tem que fazer parte dela, às vezes, tocando mesmo. E eu resolvi entrar de cara nela quando eu tive aquela necessidade de consertar um instrumento. Um instrumento da banda que eu tocava. Então eu fui e comecei a consertar o instrumento. Deu certo. Os amigos começaram a se interessar no meu trabalho. Foi aí que surgiu a ideia de botar para frente a profissão de luthier. Paciência e amor são duas ferramentas que nunca faltaram no trabalho artesanal de Rafael. E o resultado da paixão pela profissão foi na loja que adquiriu com talento e dedicação. O termo francês luthieria designa a arte da construção de instrumentos de corda por metonímia, atelier ou lojas desses instrumentos. Em pouco tempo, o dom de Rafael ficou conhecido em toda Belém. Quando o cliente tem a necessidade de consertar o instrumento por queda, por ele estar empenado, por ele estar com falha na captação, a corda está muito alta, a tarraxa quebrou, o cavalete descolou, a bateria não está correspondendo com o sistema elétrico porque ele está em curto. E assim, são vários defeitos que ocasiona do cliente trazer aqui para se fazer uma manutenção. Na oficina, formas de cavaquinho, além de chaves de fenda, grampo e vários tipos de formão. As madeiras são esculpidas cuidadosamente e transformadas, por exemplo, em guitarras. Hoje, se não fosse essa nossa região tão rica em madeira, nós estávamos falidos, porque aqui tem uma quantidade muito grande específica para instrumentos. Marupá, o cedro, o mogno, o ipê, eu trabalho com muracatiara, por exemplo, que é uma madeira pouco conhecida na luteiria, mas eu trabalho com ela, é uma madeira muito bonita. As baterias descartadas das guitarras na oficina têm destino certo. Você não pode simplesmente pegar uma bateria do instrumento e jogar no meio ambiente, já que ela é riquíssima em metais pesados que danifica e polui o meio ambiente assim diretamente. Você não precisa fazer muita coisa para prejudicar o meio ambiente, não. Basta pegar uma bateria de violão e jogar dentro de um córrego, dentro de um lixão e em questão de meses ela está lá poluindo perigosamente. A criatividade e talento de Rafael foram afinados pelas mãos detalhistas do luteiria, o que era sonho de criança, hoje transformou-se em realidade. E para quem deseja seguir a profissão, quem canta e desperta talentos... Você não precisa ter no sangue para se trabalhar com o instrumento. Basta você ter muita dedicação, respeitar muito o seu cliente, respeitar o instrumento. Não precisa ser um instrumento caro, né? Para você respeitar é fazer o trabalho certo, é usar o verniz certo, o parafuso certo, a colagem certa, para que o cliente fique satisfeito com o seu serviço. Daí é só fazer o serviço correto, direitinho, mesmo que seja um serviço simples, uma coisinha bem simples, mas é da simplicidade que você começa, que você trilha o seu caminho. Foi lançada hoje no Hangar Centro de Convenções a campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A ação quer envolver a população contra esse tipo de violência e promover a cultura da paz. A programação terá uma série de atividades até o dia 10 de dezembro e também pretende estimular ações nos 144 municípios paraenses. A iniciativa foi criada em 1991 e hoje acontece em 159 países, entre 25 de novembro, Dia Internacional pela Não Violência contra as Mulheres, e dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E ainda falando sobre violência, a cada 9 minutos e 48 segundos, uma pessoa é assassinada no Brasil. É a situação mais grave entre os 10 países de maior PIB do mundo. Nos Estados Unidos, é registrada uma morte a cada 34 minutos e no Japão, uma a cada 813 minutos. O estudo foi feito pelo Instituto Avante Brasil, dirigido pelo jurista Luiz Flávio Gomes, com base em dados do Ministério da Saúde e da ONU. O Brasil ocupa a 20ª posição no ranking mundial da violência e, segundo projeções do Instituto, deve fechar o ano com mais de 53 mil homicídios. Esse número representa 27 mortes por grupo de 100 mil habitantes. E você acompanha ainda nesta edição, Exposição Guardiãs da Paisagem mostra obras de artista francês. A Arquidiocese de Belém realiza a Assembleia Arquidiocesana de Pastoral, e o município de Paragominas homenageia Nossa Senhora de Nazaré. A Prefeitura de Belém encerra hoje as inscrições para o concurso público para 1.187 vagas em cargos de nível fundamental, médio e superior. Os postos de nível fundamental são para agentes de serviços gerais e motoristas, e vagas de nível médio são para assistente de administração e auxiliar técnico em computação. Os cargos de nível superior são para diversas funções. As inscrições podem ser feitas pelo site www.setupnet.com.br A Escola Aliança Francesa de Belém realiza até o dia 21 de dezembro a Exposição Guardiãs da Paisagem. As obras expostas são do artista francês Luc Adolphe. A árvore representa o duplo cenário do homem, o tempo longo, um sinalizador espacial, o símbolo do equilíbrio entre o céu e a terra, uma arquitetura perfeita. É por esta imagem natural de cenário europeu que o apaixonado por paisagens rurais e urbanas Luc Adolf trabalha as imagens para projetar suas visões dessa atmosfera de folhas, campos, árvores, galhos e muito verde. Luc Adolf é um personagem com multifacete, porque é um professor na Universidade de Toulouse, mas também é urbanista, urbano, e dedica seu tempo pessoal fazendo fotografia em Amador, como ele gosta de dizer. A exposição Guardiãs da Paisagem conta com 29 fotografias de 50 por 75 milímetros que percorre o Brasil por meio das alianças francesas e já passou pelo Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e Amazônia. Após Belém, a mostra seguirá para as cidades de São Luís, Fortaleza e Natal. O objetivo principal dessa exposição é fazer conhecer o trabalho de Luc Adolf, desse fotógrafo francês. Também queremos aproveitar a ocasião para fazer conhecer também o Henriques du Solier, que é um realizador, diretor de cortometragem, e vamos também dar a conhecer esse cortometragem esta noite. Uma coisa importante na ocasião dessa exposição é fazer conhecer a aliança francesa as pessoas que não conheciam, porque invitamos a todos que não conhecem a aliança francesa de conhecer, descobrir essa exposição, o trabalho de Luc Adolf, e também conhecer a aliança francesa, porque as obras estão expostas em toda a sede da aliança, e assim, no mesmo tempo, as pessoas podem aproveitar dessas obras de arte e também conhecer o lugar da aliança francesa. Para o autor, a árvore corresponde à transposição de nossa busca de relação com a natureza, um elemento puro, um motivo único para que toda a humanidade admire, preserve e reconheça a importância dela para cada um de nós. Os visitantes vão ver essas fotos que estão colgadas por toda a aliança francesa, e também, às sete horas da noite, vamos dar a conhecer essa cortometragem de Henriques du Solier, que se chama Babel, e que recebeu muitos primos em muitos festivais de cinematografia. Assim que as pessoas vão conhecer o local, a cortometragem e a exposição no mesmo tempo. Quem quiser participar das oficinas da Fundação Curro Velho em Belém, pode se inscrever até esta quarta-feira, e a matrícula deverá ser feita no horário comercial, na sede da instituição. O aluno da rede pública de ensino é isento da taxa de inscrição, mas deve apresentar a declaração da escola, onde está matriculado, e os demais estudantes pagam a taxa de R$ 20. Serão ofertadas 28 oficinas nas linguagens visual, cênica, verbal e musical. Neste final de semana aconteceu a Assembleia Pastoral Arquidiocesana. É realizada a cada quatro anos e define o plano pastoral para a Igreja de Belém para o próximo quadriênio. A Assembleia Pastoral Arquidiocesana começou na manhã do dia 17 de novembro, no Centro de Cultura e Formação Cristã em Ananindeua, com a celebração eucarística presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. Segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Durante a celebração, o arcebispo metropolitano convocou todos os presentes a pensarem em ações em prol do benefício do povo de Deus. A Igreja de Belém quer ser acolhedora, quer ser uma casa da iniciação à Vida do Santo. Após a celebração da Eucaristia, Monsenhor Raimundo Possidônio leu as diretrizes para a elaboração do plano pastoral que irá reger as ações da Igreja nos próximos quatro anos. O documento em si, ele vai ser hoje, mais uma vez, estudado, refletido, e vai também, evidentemente, ali, servir de fonte e inspiração para as nossas urgências, as nossas indicações e as perspectivas de ação para o futuro da Igreja. A Assembleia Pastoral Arquidiocesana tem como objetivo indicar as principais urgências da evangelização e as linhas de ação para os quatro anos futuros, levando em consideração as grandes celebrações jubilares de 2016. O plano de pastoral é uma espécie de mapa que orienta a caminhada e a vida da Igreja por um certo tempo. São os caminhos que nós delineamos, que nós desenhamos, que nós constituímos a partir da Assembleia do povo de Deus, da nossa Arquidiocese, e o plano seria a operacionalização das decisões da Assembleia, aquilo que nós vamos fazer. A Assembleia Pastoral Arquidiocesana acontece a cada quatro anos e se atualiza para atender melhor o povo de Deus. O nosso plano, a nossa Assembleia, às vezes, ela decorre depois daquilo que aconteceu, por exemplo, na CNBB, em termos de diretrizes e linhas gerais que vêm da CNBB. Então, nós procuramos adequar a nossa caminhada pastoral a partir das diretrizes. Nós temos feito isso nos últimos anos. E, em geral, houve aqui a colar algumas mudanças no nível das perspectivas da Igreja Nacional. Então, nós adequamos isso aqui. Então, geralmente, de um plano para o outro, há mudanças significativas. Na manhã de sábado, cerca de 600 pessoas se dividiram em 25 grupos para definir duas indicações prioritárias e duas perspectivas de ação para cada uma das cinco urgências que são Igreja em estado permanente de missão, Igreja Casa da Iniciação à Vida Cristã, Igreja Lugar de Animação Bíblica da Vida e da Pastoral, Igreja Comunidade de Comunidades e Igreja a Serviço da Vida Plena para Todos. A partir daquelas que foram as indicações e as propostas surgidas nas paróquias e nos movimentos, nas diversas áreas da arquidiocese, isso foi tudo tabulado, trazido aqui. E, a partir dessas propostas, vão ser extraídas as grandes prioridades referentes a cada uma das urgências da ação pastoral da Igreja aqui na nossa arquidiocese. Primeiro, a Igreja a Serviço da Vida Plena para Todos significa uma Igreja que está ao lado dos que mais precisam, dos que mais necessitam. E, dentro disso, a perspectiva é no apoio a projetos que dêem dignidade para a pessoa humana. O objetivo da ação evangelizadora da Igreja em todo o Brasil é evangelizar a partir de Jesus Cristo e a luz do Espírito Santo, como Igreja discípula, missionária e profética. Com esse pensamento, aconteceu a Assembleia Pastoral, que definirá o plano pastoral que deve ser apresentado na Páscoa de 2013. Nós temos uma região que cresce nos seus desafios. A responsabilidade de todos os cristãos católicos, todos sem exceção, é na direção da evangelização. Como vamos evangelizar essa grande Belém? A criação das paróquias, a organização das pastorais, o plano de pastoral que nós realizaremos como consequência dessa Assembleia, o projeto Igreja de Belém em missão, a preparação do Congresso Eucarístico Nacional. Todas essas coisas servem para catalisar as nossas forças numa única direção, evangelizar, levar a boa nova do Evangelho a todas as pessoas. Nosso sonho é que ninguém fique fora, que ninguém fique sem receber esse anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. No próximo domingo, acontecerá o Sírio de número 60 de Coraci, na região metropolitana de Belém. A missa será celebrada às 7 horas da manhã, na Capela São Sebastião, na Orla de Coraci. O sírio percorrerá mais de 5 quilômetros e será concluído com outra missa, celebrada na Igreja Matriz, na paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. A celebração será presidida pelo arcebispo emérito de Belém, em Dom Vicente Zico. A TV Nazaré transmitirá a celebração ao vivo. Neste final de semana, mais uma vez, Nossa Senhora de Nazaré foi homenageada pelos católicos. Com ícones semelhantes aos da devoção em Belém e em outros municípios do Pará, como a Corda e a Berlinda, os fiéis conduziram a imagem de Nossa Senhora de Nazaré pelas ruas do município de Paragominas. Nossa equipe de reportagem acompanhou a trasladação no sábado e a procissão do sírio no domingo. Após a missa, que foi presidida pelo bispo da Diocese de Macapá, os devotos seguiram em procissão. É o povo católico que agradece, pede a bênção de Nossa Senhora e está feliz por ser cristão, por ser católico, querendo seguir, claro, o caminho de Jesus e o exemplo de Maria. E para mim também encontrar tantos amigos, tantas pessoas que ainda estão aí na frente, trabalhando e lutando. E esperamos que Paragominas cresça muito, cresça também a fé, cresça também a alegria de ser cristãos e católicos. A trasladação é um momento alegre. Os devotos levam a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, até a paróquia dedicada a ela. Os católicos seguem com orações e louvores para a igreja de onde sairá o sírio do dia seguinte. A realização da festividade em honra à Nossa Senhora de Nazaré exige um trabalho intenso de preparação. A comunidade se preparou bastante para esse momento de fé, da celebração da fé. Aconteceu também a Jornada Mundial da Juventude, dos ícones da jornada por aqui. Então, uma preparação bastante intensa, que hoje a gente chega à conclusão desse momento festivo com a Nossa Senhora de Nazaré, iniciando assim os 20 anos de uma caminhada belíssima de fé, onde muita coisa celebramos, muitos milagres aconteceram. Num percurso de quase 3 quilômetros, a luz das velas indicava, acesa nos fiéis, a vontade de prosseguir. O significado para mim é tudo. De bênção, de vitória, de felicidade, tudo de bom que existe na vida de nós, paraense, significa isso para mim. Estou muito feliz de estar aqui. Aqui é muita fé que eu tenho, muito milagre que ela faz para a gente, para a nossa cidade, para todos que vêm de fora, para todo mundo. Música No dia seguinte, os romeiros saem com a imagem da Mãe de Jesus da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, onde ela foi deixada na noite anterior. O percurso do domingo é maior que o da trasladação, cerca de 8 quilômetros. A cidade de Paragominas tem a marca da pluralidade. São goianos, mineiros, nordestinos de vários estados, pessoas que encontraram no Pará a possibilidade de viver melhor. Com o título de município verde, vencer o desmatamento ainda é um desafio. A devoção à Maria é uma das marcas do povo daqui. A multidão de devotos caminhou desde as 7 horas da manhã. A procissão chegou à paróquia do Sagrado Coração de Jesus por volta do meio-dia. Um coral de crianças animou a celebração da chegada. A missa também foi presidida pelo bispo da diocese de Macapá, Dom Pedro Conte. E você pode assistir as matérias exibidas no Jornal de Hoje no Portal Nazaré. Basta acessar www.fundacionazaré.com.br ou entrar na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho